Olá, seja bem-vindo ao canal Infinity Projetos Brasil a você, que ainda não é inscrito. Nesta aula vou ensinar a usar o comando SuperHat do AutoCAD. Possibilitando assim que você possa fazer uma planta humanizada decorada, utilizando apenas o AutoCAD. Para fazer isso vou ensinar não apenas o comando SuperHat, mas também outros comandos fundamentais para fazer a planta humanizada sem precisar utilizar outros programas. Então, assista o vídeo todo para não perder nenhum detalhe. E se inscreva no canal para não perder as próximas aulas que enviei postar aqui. E clique no sininho ativar as notificações para que você receba os alertas das novas aulas. Para inserirmos a imagem que queremos na planta, simulando no caso, o piso, digitamos SuperHat. Após acionar o comando clicamos em imagem. Escolhemos a imagem que queremos. Clicamos em ok. E posteriormente escolhemos a escala da imagem. Feito isso basta clicar na região que se deseja colocar o piso, o processo é idêntico se fazer a chura comum. Como se pode observar, as imagens ficam com vários quadrados ou retângulos. Caso se queira possível retirá-lo, utilizamos o comando ImagemFrame. Para utilizar o comando ImagemFrame, basta digitar ImagemFrame. Clicar com o botão esquerdo do mouse no comando, e depois digitar o número 1 caso na sua tela apareça o número 0. Depois acione o comando novamente e digite 0. Para não ficar os quadradinhos, o comando ImagemFrame deve estar como 0. Está gostando da aula? Então me ajude para que essa aula chegue a mais alunos como você. Deixe seu like no vídeo. E se inscreva no nosso canal. Não esqueça de clicar no sininho. Assim todas as novas aulas que eu postar você irá receber notificação. E compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Veja essa mesa que fiz com acabamento em mogno. É importante transformar todos os itens em blocos. Após ter inserido a chura, veja que quando insiro ele em cima do piso o mesmo some. Isso ocorre pois o AutoCAD não sabe qual bloco deve estar por cima e qual por baixo. Então vamos mostrar para o programa order que queremos. Isso é feito com o comando Draw Order. Para ajustar quem fica em cima e quem fica em baixo, devemos dominar as ferramentas que fiquem em Modify, Send Tool Back para ficar abaixo de tudo, e Break Tool Front para ficar acima de tudo. Com isso controlamos quem fica abaixo de quem. Também podemos utilizar Breakable Objects e selecionar acima de quem o objeto ficará. Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo, e Breakable Objects e selecionar acima de quem fica abaixo de tudo. Agora vou fazer a Shura utilizando um desenho pré-realizado, como exemplo farei uma espécie de telha para isso é preciso transformar as duas linhas que fiz em bloco, e posteriormente utilizar a ferramenta Super Hati, e clicar em bloco ao invés de Magi, desta forma escolhemos o bloco desejado e posteriormente utilizamos a ferramenta da mesma forma. Agora vou ensinar para você algo que é importantíssimo para quem quer fazer planta humanizada no AutoCAD, observe que quando tento fazer a Shura numa região com muitos detalhes, a mesma trava, Caso aconteça isso com você eu indico que cancela a Shura, pois o processo pode levar até horas e não ser finalizado, a dica que dou para conseguir fazer a Shura é criar uma Polyline conforme eu faço. Após criar a Polyline você movimenta ela para fora do desenho e dê um Ctrl C, para levar o desenho para outro arquivo. Dessa forma um novo arquivo não terá tantas linhas e a Shura será feita rapidamente, depois é só copiar novamente e levar para o desenho inicial. Agora como prometido no começo do vídeo, vou ensinar uma ferramenta bônus. Essa ferramenta é a ferramenta Wipeout, ela serve para fazer uma máscara sobre o objeto, veja que ao fazermos um retângulo e colocar ele por cima do nosso piso, só aparece as linhas. Caso se queira que ele fique todo preenchido sem necessidade de criar uma Shura, basta fazer essa máscara. Então para criarmos basta digitar Wipeout, digitar Pé e Enter para acionar a Polyline, e depois clicar no retângulo, depois escolha a opção Erase Sim ou Não e agora é só movimentar por cima do piso. Se essa vídeo aula te ajudou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no nosso canal e se ficou alguma dúvida ou se tem alguma sugestão deixe aqui no comentário, prometo que te responderei o mais breve possível. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.